Mulheres, muitas mulheres que sofrem violência física, sexual e psicológica recebem apoio, atendimento assistencial, social, atendimento médico, mas tem um ponto que muitas vezes fica de lado, que é a recuperação da autoestima dessa mulher. E agora, uma organização não governamental, uma ONG, está oferecendo consultoria de moda para mulheres que estão reconstruindo as suas vidas, depois de passar por esses períodos de turbulência. A partir das roupas certas, elas se redescobrem e voltam a encarar a vida de cabeça erguida e muito bonitas. A Lê é vítima de um relacionamento abusivo que a anulou durante anos. Sofreu todos os tipos de violência, até decidir fugir de casa com a filha de dois meses. Saí de lá, do estado onde eu morava, onde eu construí 20 anos da minha vida. Tive um relacionamento de 5 anos, onde eu precisei fugir de estado para estar hoje viva. Fugir com algumas peças velhas de roupa em saco de lixos e uma bebezinha de dois meses no colo. As agressões do marido tiraram da Ana a autoestima, a identidade e os dentes. A última preocupação de uma mulher desconstruída seria com o guarda-roupas. O Instituto Banco de Roupas provou a ela que estar de bem com o espelho pode fazer a diferença. A primeira vez que eu me vesti com uma roupa apropriada para mim, para o meu tamanho, para o meu corpo, foi uma alegria imensa. Eu entendi que eu estava viva, eu entendi que eu era uma mulher, que tinha tudo pela frente, aquilo me encorajou, me deu força e até hoje me motiva. O Instituto nasceu na pandemia, com a finalidade de oferecer consultoria de imagem e empréstimo de roupas para mulheres vítimas de violência. A vaidade resgata também, ela não é só alguma coisa ruim, ela é uma coisa boa também, porque ela resgata a mulher, ela resgata a mulher para a vida novamente. E é isso que o Instituto faz através da roupa, dos acessórios e da compreensão. Por isso nós damos dentro do Instituto Banco de Roupas uma consultoria de imagem completa e aí essa mulher tem, nós damos um armário cápsula para ela, são várias peças que ela escolhe dentro do nosso acervo, que realmente a representam. A ideia é a gente conservar a peça de roupa o máximo de tempo possível, o ciclo de vida da peça ser estendido o máximo possível. Ela volta para devolver as roupas e aí a gente consegue, com indicadores, saber o quanto que nós conseguimos colaborar para a inserção dela novamente no mercado do trabalho, para a recuperação da autoestima. As mulheres são encaminhadas ao Instituto por organizações que atendem casos de violência doméstica nos aspectos jurídico, social e emocional. Aqui a mulher se reconhece, volta a enxergar a beleza que tem, que é valorizada, claro, por uma peça adequada de roupa. É o resgate da autoestima para recomeçar a vida. Um dos relatos que mais me emocionou, assim, como consultora de imagem e como presidente do Instituto foi de uma delas e ela pulava na frente do espelho, no estúdio que nós atendemos as mulheres e ela dizia que ela não precisava de cirurgia plástica, que ela não precisava mais de nada, que ela tinha a Márcia na vida dela, né? Uma consultora de imagem que transformou-a. Eu fiquei muito mais forte, muito mais confiante, eu voltei a ter sonhos, voltei a ter vontades, voltei a sorrir mesmo com o problema dos dentes, mesmo machucada, mesmo com tantas coisas, eu comecei a me enxergar bonita, forte, capaz. Na verdade, a gente pensa que é superfluo e eu percebi que não é. E quando eu comecei a retomar essa visão de me ver bem no espelho, foi quando eu falei sim a cerejinha do bolo. Agora eu tô começando a voltar, sei quem eu sou. Agora, mulherada, vem cá, você que tá aí em casa, você quando sai de casa bem vestida, quando aquela roupa cai bem, você não sai com o peito estufado, empoderada pra rua, pra retomar a vida, é o caso dessas mulheres. Então, parabéns pra essa iniciativa que eu tive o privilégio de conhecer de perto e que se replique no nosso país afora, né? Consultoria de moda pra essas mulheres vítimas de violência poderem retomar as suas vidas com autoestima, lá em cima.